O Marcelinho, você citou o Vanderlei Luxemburgo e é com muita alegria que a gente vai anunciar pra você que ele tá aqui participando do Morning. Fala, Luxemburgo, beleza? Beleza, Paulo. Queria agradecer a participação do programa. Marcelo, bom dia. Queria agradecer também a referência do futebol. Vamos deixar nossas desavenças de lado, tá certo? Nós tivemos algumas brigas, mas isso tá superado. Marcelo, como é que você tá vendo o retorno do futebol? É isso que é importante a gente falar agora. O retorno do futebol na pandemia, os protocolos de segurança, nessa final hoje com a gente de Palmeiras, infelizmente, sem torcida. Queria saber como é que você tá vendo isso. Primeiro, professor, o senhor é brilhante. Nós tivemos adversidade em qualquer sistema de trabalho, mas eu nunca esqueci, e não sou de fazer média, porque o senhor tinha lá as suas mandingas, os seus negocinhos, e a gente respeitava, né? De vez em quando o senhor fugia de madrugada do hotel. Mas o mais importante é que você... Vai começar a contar essas coisas, Marcelo. É, é verdade, porque se eu contar alguma coisa do senhor, o senhor vai contar de mim também, não fica... É, você é chafado. Você é moleque, você é chafado. Você é chafado e mulher. Não, mas, ó, falando sério agora, brilhante, que imita direito. Eu tô lembrando o Vanderlei falando com a gente. Poxa, ó, aqui é o professor. Eu tô de terno, entendeu? Segura a minha estratégia, baralho. E ele era o seguro. Mas aqui, uma preleção desse cara é algo fora do normal. Ele sabe fazer a peça de reposição. Ele sabe que o time tá com algumas debilidades. Eu lembro do jogo Vasco e Palmeiras, onde o Palmeiras era bem superior no campeonato brasileiro. E ele pegou o Vasco, que era mediano, num vestiário. Ele fez uma preleção. E o Vasco foi outra equipe dentro de campo. Quer dizer, ele vai mexer com o emocional dos atletas. Ele vai falar que o Palmeiras não ganha desde 2008 a competição do Paulista. É um cara que entende. Ninguém é campeão aleatoriamente. Então, professor, professor, o senhor é demais. Agora, o Thiago Nunes, numa situação de dificuldade, ele conseguiu fazer uma remontagem na equipe. Ele pegou o Ederson, que é ali do estilo do Vampeta, do Paulinho, colocando como segundo volante. O homem que chega mais à frente, o homem que chuta de fora da área. Então, agora, a engrenagem do Thiago Nunes funcionou. E aí, o Corinthians ressurgindo das cinzas, amigo, o chicote vai estralar. Professor, mas eu espero, professor... Não se compara. É o duelo de dois estrategistas, hein, professor? Marcelinho, em 10 segundos, a volta do futebol, você é a favor ou contra? Eu sou a favor, até mesmo, porque estão tomando todas as medidas possíveis, de vigilância sanitária, da saúde, sensacional, com todo o protocolo a ser seguido. Ok. Marcelinho Carioca, aqui no Morning Show. Gente, Marcelinho, deixa eu te agradecer, cara, pela entrevista de hoje, pelo papo. Volto sempre, viu? Eu que agradeço. E vocês, cara, são os primeiros que estão me ligando, me escutando, que escreveram uma opção de besteira. Isso sim é democracia, isso sim é o jornalismo, da informação, não o sensacionalismo. Valeu, Marcelinho, um abraço para você.